Eu estou chegando aqui próximo a um lago, só deixa eu ver se tem alguma coisa, eu escutei na verdade, ali ó, eu sabia que eu tinha escutado, eu ouvi alguns grunhidos, só que eu não tinha certeza do que que era, ali eu tô vendo um rex pequeno, beleza, e ali tá o sucumimo, ele não parece ser adulto, mas eu não tenho como confrontá-lo, óbvio, e eu tô com muita fome, eu acho que tem uma carcaça aqui ó, vou tentar pegar a carcaça dele, vamos ver se vai dar certo, ou não, será que tem? Olha, ele tá de olho no rex pequeno lá, ó, ih rapaz, não tem carcaça não, eu achei que tinha, tá, ele foi pra lá, beleza, vou dar a voltinha aqui e tomar um pouco de água, eu tenho que ficar atento porque aquele rex pequeno ele pode querer me caçar, então né, eu achei até que ele me viu, só deixa eu confirmar aqui, eu sou mais rápido que ele, então tá tranquilo Tá, o sucumimo foi embora, beleza, tamo safe por enquanto, cadê esse bicho, véi? Ih, eu acho que sumiu mesmo, ó, ih rapaz, desapareceu o mini rex? Isso é um problema, porque ele pode estar em qualquer lugar agora Não me diga O bom seria eu conseguir farejar pra caçar alguma coisa, mas infelizmente, né, como tá, ali tá ele, ó, como tá chovendo Ih, será que consigo pegá-lo? Ele é bem pequeno Ah, eu vou tentar morder ele, vamos ver Eu preciso comer, galera, sério Preciso me alimentar Tá, ele não me viu, ó Nossa, olha o tamanho dele Bora, 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 bora Aí, deu uma mordida Vamos lá, morde, morde Bora morder, bora morder Ih, rapaz Eu acho que eu não acertei nada nele, ou eu não tô dando dano Olha, ele tá gritando socorro Ele tá gritando socorro Calma, calma Aí, mordi mais um Ih, rapaz, a gente não tá dando muito dano, não Eu acho que não vai valer a pena a gente caçar, mas eu vou insistir um pouquinho, pelo menos Vamos ver Aí, ó, ainda dei mais uma Mais uma mordida Caraca, véi Tá difícil, véi Difícil, muito difícil O problema é que ele fica gritando Ih, ele deve tá alertando alguma coisa Ih, rapaz, ferrou Ferrou Opa, opa Ai, ele tá atrás de mim agora Agora ele tá atrás de mim Calma que ele vai deitar Vamos ver se a gente consegue pegá-lo ainda Por enquanto tá tudo tranquilo Ele tá mordendo não sei o quê Ai, consegui Tô de novo aqui E aí, Hex, beleza? Lembrou de mim? O que que é isso? Ai, sucumimo Corre Corre Corre, 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 velho Corre Nossa, acho que o sucumimo vai pegar ele Ah, ninguém mandou esse Hex ficar gritando, velho Hex pequeno aí Alertou o sucumimo Pelo menos ele correu pra cá Aqui eu vi Ali, ó Isso, vai gritando Aí eu te acho He, he, he Tá, agora temos o produto Aqui, ó Toma, mordi Opa, opa Ai, quase que ele me mordeu Ué Quase que ele me acertou agora Onde é que ele tá, velho? Ali Ele tá tentando fugir Cara, que dificuldade pra caçar um mini Hex, sério Aí, mordi Mais uma Ah, ele vai ter que cair uma hora Não é possível Vai Acerta Vamos, mordida Seja Ai, quase que ele me pegou Ah, passou perto Aí, tô conseguindo bem atrás dele Será que ele tá bem ferido? Ui Ó, sucumimo Larga do nosso pé, sucumimo Vai, vai Ai, sucumimo Olha o outro bicho aqui Era um giga, eu acho Não tenho certeza Ó, o sucumimo parou O que ele tá fazendo? Tá, o Hexinho ali tá mandando amizade Tá, eu preciso me alimentar, velho É, um giga mesmo Ali, ó Calma Ó, o sucumimo, velho Tá em posição Sai, sucumimo Ele tá olhando pra mim Será que ele tá protegendo esse Hex, filhote? Não sei Pode ser Ó, mandou amizade ali Tá, vamos tentar Ai, ele tá protegendo, velho Não acredito Ele tá protegendo Tá, vou correr pro meio do mato Já era Não tem o que fazer Ah, velho Tudo isso pra nada A gente deu altas mordidas Quase conseguiu capturar o Hex Pro sucumimo e ali proteger Mas claro, né, ele deve estar protegendo Porque ele vai devorar depois o Hex Só tá esperando um pouquinho mais É muito provável Que isso vai acontecer Então ele tá meio que em volta ali Pra caçar o Hexinho depois Que ele estiver um pouco maior Certamente que sim Nossa, eu vou aproveitar então Que ele tá ali em volta E vou recuperar um pouquinho Vamos lá Assim eu posso Daqui a pouco até voltar ali E de repente Tentar um novo ataque Se o sucumimo estiver desprevenido Sei lá, vamos ver E tem esse gigantossauro ainda aí em volta Nossa, que susto Achei que tinha algo atrás de mim Mas não E a gente tá 0,78 Ainda falta um pouco pra crescer Duas horas depois Beleza Eu já estou um pouco mais descansado Agora vamos lá novamente Eu sei que é bem arriscado Eu fazer isso Mas A gente precisa comer Olha aqui E não dá pra farejar Piscitaco e nem nada também Então É a nossa melhor opção Por enquanto É verdade Tá, vamos bem na manha Porque Eu não tô tão descansado assim Onde será que tá o Hexinho? Será que tá por aqui? Ó, tô ouvindo o grito aqui do sucumimo Deve ser mais pra cima então Vamos ver Tá, aqui não tem nada Ih, rapaz Eu acho que ele foi Ah não, ali tá ele Ali, ali, ali Vamos lá Vamos chegar por aqui Ah, ele tá descansado já Ih, rapaz Que isso? Ô, louco São três Hex Corre, corre Corre, corre, corre Opa, tá Beleza Não é mais a nossa melhor opção Infelizmente Tem três Hex ali Eu passando bem inocente Ah, vou pegar aqui, né O Hexinho da bobeira Três Hex pequeno ali Tudo junto Eu fora, hein Eu fora Já tava difícil caçar um Vocês viram? Eu dei altas mordidas E o cara mal ficou ferido Agora imagina caçar três Difícil Impossível Beleza, então Infelizmente A gente acabou, né Tendo que sair dali Não tô feliz Tá, beleza Vamos continuar correndo aqui A gente tem bastante estamina pra gastar E opa Lá na frente eu tô vendo Ah, é aquele Giga Olha Só quem a gente encontrou Hehehe Vamos incomodar esse Giguinha, né Infelizmente É a única coisa que a gente tem pra fazer agora Eu vou descansar até um pouquinho Só vou tentar me aproximar um pouquinho mais Aí a gente ia dar uns ataques nele Eu acho que ele é bem maior que eu, na verdade Olha, tá dando uns grunhidos Aqui na frente Um momento, amigo Eu dei uma pequena andadinha E olha só o que eu encontrei aqui Duas carcaças, eu acho Deixa eu me aproximar aqui pra ver Tá Uma é de um Rex E a outra é de um Avaceratops Esquisito Mas muito bom pra gente Pelo menos Conseguimos encontrar aqui Algumas carcaças O que será que atacou, velho? Esse Rex Não sei Será que tá aqui em volta? Com certeza não foi o Avaceratops Ó Escutaram? De novo Ih, rapaz Isso aí parece giganotossauro adulto Eita Ele tá aqui próximo Vamos Come logo Come logo Vai, come tudo Tá, vamos, vamos, vamos Preciso de vamos comer Eu não sei quando que eu vou encontrar Outra carcaça, velho Ter tanta sorte assim E... Beleza Aí Vamos sair agora Vou aproveitar e descansar aqui um pouco Eu escutei pra cá, ó O giganotossauro Eu queria ver aonde esse giga tá Pra eu mais ou menos é identificar Da onde ele tá vindo E... Possivelmente, né Traçar uma estratégia Pra não dar cara com ele de novo Estratégia Ó, ouviram? Ali atrás Tá Tanto faz, né Vamos sair correndo na verdade Só me afastar pra cá mesmo Ele não vai querer me seguir, né Eu um pequeno Carnotauro Nem pra paletar os dentes dele eu vou servir Opa Outro Ih, rapaz Tá cheio de monstro por aqui Os dinossauros estão habitando toda a ilha Não é possível Ó, pra cá Isso é acro Isso foi giganotossauro Beleza Temos gigas Mais, na verdade E acro Vou ficar ligado Foi pra cá sim, ó Nossa Ainda bem que eu saí dali Sério Ainda bem Pronto Cheguei aqui, ó Ali tá o acro Ih, rapaz O acro conseguiu Atacar alguma coisa Vou chegar e mandar amizade É o T-rex aquilo? Ó, vou mandar amizade aqui, ó Amigo, amigo Eu não tive mesmo Ele tá Ele tá em posição de bot pra outro bicho ali Tem outro? Ah, tem um rex aqui, ó E aí Vamos comer aqui um pouquinho Vou dar uma mordida Ih Amizade, amigo Não, 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 não Não, não, não Ai, caraca Que susto, velho Sério Ele mandou amizade? Ele mandou amizade? Não sei se eu confio nele Ó, mandei amizade também E aí? Qual é que é, cara? Tá, ele tá mandando amizade Ah, eu não devo confiar Sério Eu não sei se eu Eu, tipo, nem preciso Ficar perto dele, na verdade Ah, ele deitou ali, ó Beleza Tomar uma água E agora eu vou dar só uma mordida Só uma mordida Ó Aí mandei pra ele aqui, ó Uma amizadezinha Tá, eu nem preciso Ih, rapaz, nem precisava dar mordida Obrigado aí, Acro Fique de boa Valeu aí Tá dando treta lá embaixo Coitado, Acro Eu não posso fazer nada Desculpa aí, Acro Boa sorte aí com as tretas Eita Eu tô aqui 0,85 Ainda falta bastante pra crescer Vamos seguir por aqui, ó Eu acho que eu vou deitar e descansar, na verdade Tô precisando Adorável Estou descansando aqui um pouquinho mais Bem de boa embaixo aqui dessa árvore Ainda tá chovendo Mas tudo bem Não tem problema A gente vai ficando por aqui Mas iremos ter uma continuação Claro, com certeza Vou ficar um pouquinho mais deitado aqui só Recuperando Mas valeu a todos Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Valeu Até mais e tchau Fui Até o próximo episódio do Larry É o nome do nosso carninho aqui Tchau